Olá, internautas conectados na TV Bom Jesus. O plantão na Romaria está no Memorial Lucas Kott, o Museu do Santuário. Uma das atrações que os romeiros podem visitar enquanto estão visitando o Santuário do Bom Jesus. E para você que está aí distante, não pôde vir passar a Romaria aqui, a gente vai mostrar agora alguns detalhes que fazem parte da história do Santuário. Estou funcionando aqui no Santuário há três anos, exatamente com esse intuito, de levar aos romeiros, levar aos visitantes a história, a história do descobrimento, a história de Francisco de Mendonça Mar, que é o que nós chamamos de o grande fundador da nossa cidade, que há mais de 300 anos descobriu essa maravilha. Nas galerias, fotos e objetos, que contam os mais de três séculos de história do Santuário. O lustre foi usado na Gruta do Bom Jesus, na época do Monde Francisco. Já este altar é a reprodução do que tinha na Capela de Nossa Senhora do Carmo, demolida 50 anos atrás. Com certeza, acho que todo mundo deve visitar o museu. É muito interessante. A visita ao museu foi o momento de conhecer realmente o santuário para as irmãs que vieram do Tocantins. Eu estou aqui para conhecer o museu, vou ficar um tempo aqui dentro, se não conseguir agora eu volto. Mais tarde eu vou conseguir levar alguma coisa para me passar para meus filhos, para meu marido, que tem muita vontade de vir também, mas a gente veio para levar um pouco. Eu saí daqui com alguma coisa na cabeça que eu conheci aqui, que eu não sabia e completou a minha curiosidade da Lapa. Mesmo para quem já viu as maravilhas da Igreja de Pedra e Luz, o museu enche os olhos e encanta os rumeiros. Muito lindo, filha. Gostei de ler tudo a história do Francisco, né? E o pedido que Deus fazia a ele, para ele fazer. Até a gente voltei atrás ali para rever tudo. E chorei. Muito bonito, muito lindo essa coisa que vi. Somente feito por Deus, né? Então, quando visitar o Santuário do Bom Jesus, não deixe de passar pelo museu e deixar o seu nome marcado nessa história também. O museu estará aberto das 8 às 12, das 14 às 18 horas. E também aproveito, convido a você para curtir a página do museu no Facebook, Museu do Santuário do Bom Jesus da Lapa. Música